Apanhem a Laribug e o Gato Noir! Ai, o meu cabelo! Para de disparar como um idiota, Roger Cop! Tens é de tirar-lhes os Miraculos! O Hakuna deve estar no arbito! Temos de tirar-lhe! Como? Quando estiveres pronta, Miley! Ora bem, tive uma ideia, mas preciso de uma coisa parecida com uma argola! Preciso de uma argola! Ei, ali! Estás a ver? Oh, é a pulseira da Chloe! Precisamente do que eu preciso! Aguenta o Roger Cop no máximo que puderes! Com todo o prazer! Cataclismo! Ah! Erro! Erro de programação! Erro 404! Erro! 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 Espanharte! Não!